Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, não sei se é dia 5 ou dia 6 de junho, né, no caso. E eu já tomei meu banho, já tô arrumada, coloquei esse bode, que eu não uso como bode não, eu uso ele como jeito normal, porque eu não gosto. E esse short também lá da Estilos. E agora são quase 11 horas, e a Lulu também já tá arrumadinha. Mas que é a madrinha? É, a madrinha da Luna falou assim, Angélica, sábado eu vou aí. Daí eu falei, tá bom, vou brincar com a Luna. Aí eu falei, tá bom. Daí eu falei assim, ai, eu tô morrendo de saudade da minha madrinha, porque a madrinha da Luna é filha da minha madrinha. Aí eu falei assim, ai, eu tô com saudade da minha madrinha. Ela falou assim, então tá, sábado eu vou aí e busco vocês. Eu falei, então tá ótimo, perfeito. Por isso que é bom, gente, você pegar as madrinhas da minha família, e você aproveita e vê a uma, vê a outra, entendeu? Mas eu vou vlogar hoje pra vocês. Faz tempo que eu não vou pra lá, faz tempo que eu não vlogo pra vocês indo lá. Mas eu vou lá, eu tô morrendo de saudade dela, vocês não têm noção. Já arrumei a bolsinha da Luna, coloquei... Deixa o vídeo aqui pra vocês ver certinho. Mas se você quer ir de paraqueta, seja muito bem, deixa o vídeo se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like, é muito importante. Deixa eu mostrar a bolsa. Eu coloquei meu carregador, né, nunca se sabe. E esse batom aqui, ó, que ele é onipitinte, tá acabando. Coloquei, acho que umas duas calcinhas pra ela. Essa roupinha de calor, né. Uma roupinha de frio, uma blusinha, manguinha. E uma calça preta que tá lá embaixo. Eu não vou muito bagunçar, porque nunca se sabe a hora que ela vai chegar. Enfim, é isso que eu tô levando pra Luna. E vou pôr a mamadeira dela, porque ela sempre pede, mamá. E aqui estou levando o rabicó pra mim e minha carteira. Só que eu vou enfiar aqui de novo o meu carregador, senão eu vou esquecer dele. Deixa eu pôr aqui. E o meu gloss também. E esse aqui que eu amo de paixão. Cadê ele? Sumiu. Ah, aqui. O melhor da vida. O melhor hidratante que tem. O melhor que cacau. Sério. É muito, muito bom. E dá cor na boca. Aí agora eu vou ver se eu coloco uma madeira dela, senão eu vou esquecer. E ela tá ali, ó. Mas é isso. Eu vou dar comidinha pra Maju também. E fica tudo ok. A madrinha dela nunca tinha vindo aqui nessa casa que eu tô morando. Aí ela falou assim, já, onde que é? Vai eu explicar. Não sei explicar onde eu moro. Aí eu falo pra ela, sabe, tal, tal, você sabe aquela lá? E você vira lá e você vem aqui. Não sei se ela entendeu, mas tá bom. Eu tentei. Eu sempre disse assim, vou ensinar onde eu moro e sinto tudo errado e a pessoa vai em outro lugar. Mas eu tento. Juro pra vocês que eu tento. Porque é assim, eu tenho um problema de diferenciar a esquerda da direita. Eu tenho que pensar muito qual que é a esquerda e qual que é a direita. Eu sei. Eu tenho 24 anos, eu deveria saber qual que é a esquerda e qual que é a direita, mas eu não consigo. Tem bastante gente que eu conheço também que é assim, não julguem eu não. A aluna já tá sabendo o que é a esquerda e o que é a direita e eu ainda não sei. Eu não sei não. Você não sabe? Daqui é a direita e daqui é a esquerda. É mesmo? Eu demoro. Eu tenho que colocar um D no braço. É um D no braço que eu já sei que é a direita. Porque, igual eu penso, eu vou fazer a outra escola. Algum dia eu vou fazer a outra escola pra tirar a carta. Aí eu vou... Imagina se o cara fala assim pra mim, vira o carro, é a direita. Eu vou ter que parar, pensar o que é a direita e qual o braço que eu escrevo. Deveria saber, porque aqui, ó, tem o coração e a cabia. Poderia saber, mas na hora não me dá pane no sistema, eu esqueço de tudo. Mas é isso, né? Vamos lá esperar a madrinha da Lulu chegar, dar a ração pra Maju, colocar água certinho e fica tudo ok. Meu Deus amores, eu já cheguei na casa da minha madrinha, comendo. Agora são quase uma hora. Mas, ó, vou virar aqui. Tem sopa de mandioca e feijão. E que bebe. Vou mostrar. Amo. Ó, coloquei a sopa de mandioca. O feijão tá uma delícia. E o que bebe, que eu amo de paixão. Ai, meu Deus. Não. Deixa eu... Ih, a Luna desceu. Vamos embora. Chegamos mesmo? Não, a gente chegou. E a dona ficou com ciúmes, né? E quem que é a dona? A dona da casa, esse sonho. Ah, não. A dona da casa, esse sonho. Vai? Vai por ali? Ficou aí, deixou o negócio. Eu tava comendo ração, eu ia falar. Tava comendo castanho. Ó, foi um monte. E eu vim aqui, que história, que eu tô comendo ração. Não sei da onde que eu tô comendo ração. Eu tô mentindo, sabe, ração. Nem eu. Eu acho que você tá brincando, dá pra ela pra você ver. Ela vai deitar. Tá. Aí, ela agora vai deitar aí. Não vai não. Não. Não vai não, vai embora. Não vai. Olha que lindo, gente. Que minha madrinha fez. Achei tão bonito. Ela fez um pra mim também, tá lá fora. Achei tão bonito. Antes eu fazia. Eu aprendi com ela. Acho que eu tinha 11 anos. Depois de muita insistência. Mas, ó. Eu não. Tá. A madrinha tá fazendo viradinha de banana. Ela picou toda a banana. Você colocou açúcar? Colocou? Quanto? Um canequinho de açúcar. Caneca? Ah. Foi um monte de banana, não foi? E agora que você vai pôr? Agora você vai pôr farinha. Já tentei uma vez fazer virado. Deu certo? Ah, deu. Não ficou tão ruim. Mas é gostoso, né? Não, mas são muito doces. Será? Eu gosto. Ah, mas é gostoso. Ai, que cheiro bom. Nossa. Aqueles doces de banana é tão bom. Aqueles sabe quem é que compra? Aquelas balinhas de banana. Nossa. Bom demais. O cheiro que tá subindo pra cima. Aí faz isso, só mistura e desliga? Não deixa muito? É só misturar. Se eu pudesse mais farinha, não tem. Eu vou pôr só isso. Ai, tá bom. Tá bom. Ai, tá bom. Eu vou comer. Aí, não tem mais farinha? Acabou minha farinha? Acabou? Só isso? Só isso. Gente, tá pronto. Gente, ela tá aqui, ó, fazendo crochê. Fazendo o olho da coruja. É isso que ela tá fazendo coruja? É isso que ela tá fazendo coruja. O que é? Cabeça da coruja. A cabeça? Achei que fosse o olho dela que você tava fazendo. Tá vendo coisa lá no YouTube e seguindo. Nossa, faz tanto tempo que eu não pego nisso aí, madrinha do céu. Eu lembro quando você insistiu pra eu pegar. Eu não queria. Por quê? Tô aprendendo de novo. Não, eu sei, mas eu tenho preguiça, né? Um dia, quem sabe, eu volte a fazer. Fazer tanta coisa, lembra? Ah, eu peguei preguiça. Mas a madrinha faz um monte de coisa bonita. Um monte. Coxa também você sabe fazer, né? Não sei. Fala, gente. Ela quer ir. Ela quer passear também. Fala, mel, garibu de as. Não levaram eu. O ousa da ação. Oh, pecados me levaram. Oh, meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Da ação, da mel. Oh, meu. Ai, que das segura no meu braço. Oh, da ação, da mel. Ai, esperando. Fala oi, padrinho. Oi, padrinho. Fala oi. Fala oi. Eu vou lá. Eu vou lá, meu perro. Eu vou lá, meu perro. Eu vou lá, meu perro, pra falar oi. Pra vocês. Ih, que veio teu tesouro lá. Já pera. Peraí. Fala oi, tá? Fala oi. 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 Muito brabo, né? Nossa, parece que você é brabo. Tá aqui? Parece que você é brabo, gente. Tá de brabo não é mesmo? É mesmo? Mas você não é. Não. Só um pouco, só. Não, nem um pouco. Não tem nada de brabo. Aquela quer ir, ó. Ó, você vai. Vai na coelha. A arte do ser humano. A arte do ser humano. A arte do ser humano. Gente, a minha madrinha faz tapete de retalho. Mas deve ficar tão bonito uma passadeira assim, ó. De retalho assim, ó. O pai é o filho e é o Espírito Santo. Não tá focando. Foca, por favor. Obrigada. Tem outra que também tem de morango. E tem aqui. Eu vou procurar onde tem. Nossa, que lindo. Imagina com rosa. Rosa mesmo. Nossa, deve ficar linda. E a flor no meio, gente. Nossa, vai ficar lindo isso aqui. Dá pra fazer. Vamos procurar retalho. Vamos comprar. Nossa, vai ficar lindo, hein. A madrinha fez isso aqui também, ó. Tô indo embora. Agora são... Acho que umas nove horas já, não é não? Oito e meia? É, né? Tô indo embora agora. A madrinha tá aqui. Tá chupando uva. Né, madrinha? Vai, tchau. Porque um dia eu volto aqui. Vai fazer coxinha? Sim. Vamos? Eu vou vir aqui por causa da calça que eu tinha recebido da Estilo Cicci e acabou dando um probleminha. Daí vai tentar fazer crochê. Daí vai inventar história, né? Mas é isso. Tchau, madrinha. Fica com Deus. Amei. Eu ganhei o batom também da Mary Kay. Em casa eu vou mostrar pra vocês. E vamos dar tchau também pra Adrinha, né? Tchau, padrinha. Tchau. Deus. Já tô em casa. Agora... Cetinha? Aham. Cetinha? Já tomei meu banho também. Por isso que eu tô com o cabelo mais molhado. Porque eu já tinha lavado cedo, né? Vou mostrar pra vocês o tapete que eu ganhei da minha madrinha. E o batom que eu ganhei da minha madrinha, gente. Fiquei tão feliz. Batom da Mary Kay. Nunca tive nada da Mary Kay. Na verdade eu ganhei uma base de atrás da Cléo da Mary Kay, mas... Batom nunca. Vou mostrar pra vocês certinho. E daí a avó da Luna deu a caixa... Minha mãe deu a caixa de uva pra Lu. Né, Lu? Não é mais sua mãe? Que é minha mãe, sim. Mãe, filhas, amo as mães. Mas eu amo minha mãe. Mas por acaso, filhas, não é bravo com as mães. Mas quando as mães estão erradas, sim. Mas então, deixa eu mostrar pra vocês. Não vai ficar debate aqui. Quando o adulto que tem 30 anos... Quem tem 30 anos agora é o Diego. Tá, vou mostrar aqui. Acho que é uma passada, passadeira. Acho que é passadeira. Aqueles tapetes que ficam em volta da pia. Eu tinha um, mas não sei onde foi parar. Achei lindo. Eu amo rosa. Ela sabe disso. E o batom. Olha o batom. Ela passou esse batom aqui. Ela falou, já, esse batom não sai. Esse aqui. Que tá na minha mão. E não sai. Esse aqui é o batom que ela me deu. Olha que linda a cor. É mergulhante. Não é roxo. É vinho. É vinho? Eu amei. Amei mesmo. Fiquei tão feliz que ela me deu. Mas esse batom aqui não sai. Eu lavei com buchinha. Passei o dedo. Não sai. De jeito nenhum. Não sai isso aqui. Eu fui com esmalte e arranquei tudo. Mas é que um dia eu volto lá. Meus amores, eu vim só pra dar um tchau pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio. Eu amei. Eu precisava muito encontrar minha madrinha. Sabe quanto aquele sentimento? Parece que a gente fica calma, renovada. E é muito, muito bom. E eu sei que vocês também gostam. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu vivi lá. E a Luna ama ir também, ver a madrinha dela. É muito bom. Daqui os dias eu tô voltando pra lá de novo. Mas é isso. Um beijo. Eu amo você, madrinha. Eu amo você, padrinho. Eu amo você, Elaine. Vocês são incríveis. Eu amo demais vocês. E a Lulu também. E eu amo vocês também. Que faz parte da minha família. Tchau, tchau. Fica aqui com Deus. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. E deixar o like. Vou tentar trazer vídeo essa semana. Que tá com os vídeos todos atrasados. Eu sei. E aí, por exemplo, toda semana inteira. É isso, gente. Tchau. Fica aqui com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.